Você vai aprender agora a como incluir uma imagem tema no seu site. No menu do lado esquerdo, leve o mouse até as palavras Opções do Tema e clique com o mouse sobre elas. Abrirá a página com as configurações de layout. Em configurações de layout, leve o mouse até Selecionar imagem e clique. Leve o mouse em Selecionar arquivos e clique novamente. Você deve procurar nas pastas do seu computador a imagem que quer utilizar na matéria. Selecione a imagem e clique no botão Abrir. Aguarde o carregamento de 100% da imagem e na parte inferior dessa tela, clique em Selecionar esta imagem. Na parte inferior esquerda, clique em Salvar mudanças. Para cada tema escolhido, será um tamanho diferente da imagem no topo. Neste exemplo, trabalhamos com uma imagem no tamanho de 1016x240 pixels. Para você saber sempre o tamanho correto de cada tema, nesta mesma tela aparece o tamanho da imagem ao lado do item para fazer a busca da imagem no seu computador. Veja, imagem grande do topo, 1016x240. Se ela tiver tamanho diferente, ela será esticada ou comprimida pelo sistema e a aparência dela não será exatamente como você imaginou. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri